Beja-te e eis-pão Serpa, trindade e ferreira Beja-te e eis-pão Serpa, trindade e ferreira Oh mina de São Domingos Pobre, amor, vida e gueira Beja-te e eis-pão Serpa, trindade e ferreira Beja-te eis-pão Serpa, trindade e ferreira Oh mina de São Domingos Pobre, amor, vida e gueira Cuba e Vila de Frades Oh rique, terra de história Cuba e Vila de Frades Oh rique, terra de história Vila 9 de São Bento Grandula, Santa Vitória Cuba e Vila de Frades Oh rique, terra de história Cuba e Vila de Frades Oh rique, terra de história Vila 9 de São Bento Grandula, Santa Vitória Figueira dos Cavaleiros Ter o guardem ao fundão Figueira dos Cavaleiros Ter o guardem ao fundão Albernoa e Entradas Canhistros e Conceição Figueira dos Cavaleiros Ter o guardem ao fundão Figueira dos Cavaleiros Figueira dos Cavaleiros Ter o guardem ao fundão Albernoa e Entradas Canhistros e Conceição Oh elgas, tu és cidade E Porto Alegre também Oh elgas, tu és cidade E Porto Alegre também É boa cidade linda Que o nosso alento ajudeu É boa cidade linda Que o nosso alento ajudeu Estreboz e Vila Viçosa Regueiros e Alanduá Estreboz e Vila Viçosa Regueiros e Alanduá Santa Susana também Redondo e Irvidá Estreboz e Vila Viçosa Regueiros e Alanduá Beicatel e Santo Aleixo Orada e Vimeiro Beicatel e Santo Aleixo Orada e Vimeiro Santana e Cabeçano E a Veiole E a Veiole os Primeiro E a Veiole os Primeiro Bencatel e Santo Aleixo Orada e Vimeiro Veiros e Vila Fernando São Zé Lido e São Vicente Veiros e Vila Fernando São Zé Lido e São Vicente São Romão é terra bela É terra de boa gente São Romão é terra bela É terra de boa gente Oh, Elves, tu és cidade E Porto Alegre também Oh, Elves, tu és cidade E Porto Alegre também É pura cidade linda E o nosso alento é judeu É pura cidade linda E o nosso alento é judeu Povo de Campo Maior Discutem com atenção Povo de Campo Maior Discutem com atenção Façam lá a nossa festa A mais linda da nação Façam lá a nossa festa A mais linda da nação Façam lá a nossa festa A mais linda da nação Povo de Campo Maior Discutem com atenção Povo de Campo Maior Povo de Campo Maior Eu volto a repetir Povo de Campo Maior Eu volto a repetir Quero ver as nossas ruas Como um jardim a florir Quero ver as nossas ruas